Centenas de nadadores, incluindo participantes da Rússia, Bielorrússia e Estados Unidos, se juntaram aos entusiastas da natação chinesa em Harbin. Tudo fez parte do famoso Festival Anual do Gelo. Harbin, na província chinesa de Heilongjiang, é uma das cidades mais frias do país, onde as temperaturas podem cair até 35 graus Celsius abaixo de zero. Nadadores locais disseram que começam a treinar a partir do verão, para resistir ao frio. Espectadores vestidos com roupas quentes observavam os nadadores em seus trajes de banho. O festival de um mês atrai milhões de visitantes a cada ano.